A CIDADE NO BRASIL 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 São duas coisas. A CIDADE NO BRASIL 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 É Naquilo que são processos De inovação Há um papel Que tem a ver com os Microcomportamentos Dos utilizadores Sobretudo Da população em geral Mas também Das PMEs Outras organizações E aqui Aquilo que eu gostaria De pensar é Quando Nós precisamos De reeducar Os nossos hábitos Há algum tempo atrás Houve na área Daquilo que são Os problemas ecológicos Uma pequena intervenção Que foi A célebre ideia Dos sacos de plástico E aqui eu pergunto Nós poderemos pensar Em paralelos Que fossem Muito exemplificativos Que atingissem O nosso dia a dia Que incorporássemos No nosso comportamento E aqui eu creio Que esse desenho Às vezes Os pequenos hábitos É importante Naquilo que deve ser Uma transição Consistente Para uma economia E uma sociedade De baixo carbono E consiga Consiga retroalimentar O seu potencial Muito agradeço A atenção Debate Transição energética Em Portugal Como promover A inovação tecnológica E social Leilões em energia Obrigado pela invitação De poder nos dar A sua apresentação Nas auctions Meu nome é Tomas Grapp Eu sou Asistence Professor At HT E também Affiliado To MIT Boston Auctions Are everywhere Today You see it You see it In Arta Antiputas You see it In flower sales Tobacco Fish Especially in Government Procurements Where You are selling For example Hospitals Highways Or The 5G net This is going on Right now But also The 3G, 4G net But especially energy Also With the spot market The balance market They are using auctions They are using auctions What is an auction? An auction is A sale event Or a sales place Where buyers and sellers A meeting To exchange Goods For money Based on competitive bids Before signing an auction You have to ask Yourself The golden question Do you want the auction To Maximize social welfare Or do you want To Maximize the income For the seller The auctioneer The government Or minimizing the cost If you are building a highway This sounds Very straight forward And also The auction by itself Is also pretty straight forward It is based into Rules only An allocation rule And a payment rule The allocation rule Is a rule That determines The winner of the auction While the payment rule Determines The payment Of the winning bidder Either The payment Or also The compensation That the winning bidder Has to receive If it is A procurement auction It sounds very Straight forward However There is a number Of things You have to take into consideration Before signing an auction Is it Is there a single unit For sale Like a hospital Is there identical units Like energy A megawatt For example Is it Is it based on a single criteria The bidders bid On price only Or are there also Service And quality In there Multi criteria Together with price Do you want it to be An open auction A closed auction Is it based on one round Multi rounds The payment The payment by itself Is based on Your own bid Which is what is said In the In the first price auction Is it a uniform Auction For example Where the price is uniform For all the bidders The price is the same For all the bidders You want to allow for resell In the auction For example New thing in the Telecom spectrums Is that you can Sell your old spectrums Before acquiring new spectrums Are there potential gains out there So the winning bidder Need to have two lessons To minimize cost The auction can allow for that also The auction has to be performed A number of times in a row For example Year one, year two, year three Year one, year five For example That's all sequential stage Sequential sales You want to have a negotiation stage After the auction All these things Are something you have to take Into account before You are designing the auction If you are not designing it well It can go very bad For example The UK When they sold the three junior It went very well Record Record breaking revenues However It went very wrong Afterwards If you are not designing it well For example The Netherlands Copied the UK auction But forgot that There are also five They had the auction Five licenses But they forgot To have five incumbents Italy Forgot to take into account That the bidder Had learned From previous auctions One thing is To start somewhere You usually start With the existing Known design And adapt accordingly For example The eBay auction Is the so called Second price deal bid auction But you adapt it With a proxy The new thing In the energy market Is that you are asking For example To build The bidders To build the pipeline What do you need Of subsidy About the market price And they performed Something like this In the Germany In 2017 And there The outcome was That the bidder Was asking for Zero subsidy They were only relying On the market price An alternative design Was to ask For the link of contract A standard form Is that you are You are providing The contract For 20 year Length But you can also ask The bidders How long do you want The length to be To win the auction It could be 20 years 30 years 50 years 22 and a half years This is something To ask the market This is what auctions can do You ask the market What they can provide A service for And the market Will tell you The auction Determine the winner And a payment For that specific Item That has been up for sale Thanks for listening I hope that they Gave you A good sense Of what is an auction Debate Transição Energética Em Portugal Como promover Inovação Tecnológica E Social Participação Da Sociedade No Sistema Energético Olá O meu nome é Inês Campos Eu sou investigadora Na Faculdade de Ciências Na Universidade de Lisboa E neste momento coordeno Um projeto Que é o Projeto Brasil E que foca Exatamente Esta questão Da ligação Entre a sociedade E a transição energética No caso do Brasil O foco é O papel que as pessoas têm Que podem ter Em sistemas de autoconsumo Como por exemplo As comunidades de energia E como podem criar E desenvolver Estas comunidades Mas de facto O papel da sociedade A transição energética A transição de energia De que se fala É também uma transição social Portanto não se pode Não se pode pensar Esta transição Sem pensar na sociedade E esta transição E esta alteração Que esperamos Que está a acontecer Vai Provavelmente mudar Muita coisa Na vida das pessoas Desde os consumos As rotinas O custo da energia Possivelmente A energia Passa a ser mais cara À noite Então Vamos tentar Pôr as máquinas A funcionar Por exemplo Durante o dia Portanto Há muitos Níveis De envolvimento Que vai desde Aquele mais ativo Que é o prosumer O autoconsumidor Aquela pessoa Que faz parte De uma cooperativa Ou de uma comunidade De energia Até aquele mais passivo Mas em todos os níveis Parece-me que E a ciência tem As ciências sociais Têm vindo a indicar Que realmente A transição energética É uma transição social E vai afetar A vida das pessoas De várias formas Também podemos pensar E devemos pensar Que reação É que terão comunidades Que vivem Por exemplo Perto de novas Grandes instalações De energia eólica Ou solar Ou de hidrogênio verde Principalmente Hidrogênio verde Há esta noção De que o hidrogênio É algo exclusivo E portanto Temos que ter cuidado E todas estas questões Vão surgir E devem ser investigadas Mas para mim Há uma questão Que é particularmente Importante Que se fala muito Fala-se de uma transição Que não deixa Ninguém para trás Mas eu penso Parece-me que ainda Não se está a pensar Seriamente no que é Esta transição Mais inclusiva O que é que será Um sistema de energia Que não deixa Ninguém para trás E essa Essa é a pergunta Que vos deixo Como desafio Pensar Que tipo de transição Que tipo de sociedade Que se está A transformar À medida que transformamos Todo o nosso sistema De energia Que sociedade É que pode ser Que transição E como torná-la mais inclusiva Como assegurar Que reduzimos A pobreza energética Que todos participam De forma De alguma forma E que não deixamos Cada vez mais pessoas Para trás E que o sistema energético É também mais justo Além de mais limpo E mais sustentável Bom Estamos de volta agora Para o nosso debate Depois destes estímulos De perspectivas diferentes De investigadores Que olham para a energia Para a transição energética Com pontos de vista Muito diferentes E creio que Esta última questão Será que a transição energética É justa? É um bom começo Para o nosso debate O que é que diz O senhor secretário do Estado Sobre esta questão? Creio que o senhor secretário do Estado Está em mute Não estamos a ouvir Peço desculpa Estava em mute Peço desculpa Agora já me ouvem? Sim Então bom dia a todos Muito obrigado Muito obrigado Pelo convite Sem entrar em considerações Metafísicas Sobre a natureza da justiça Podemos dizer Que como é evidente Deve ser um objetivo Toda a política pública Que transformações Económicas E sociais Significativas Tenham a preocupação Da justiça No centro Desse processo E um processo Da dimensão Da Da transição Energética Que estamos a ver Ainda mais Portanto obviamente É uma preocupação Da política pública E de todos os governos E do governo português Em particular Que uma transformação Desta natureza Tenha aceitação popular E que portanto Seja enquadrável Num regime democrático Seja democraticamente aceitável Eu penso que a preocupação Com a justiça Da transição Vem sobretudo daí Um processo De transformação Desta natureza Se não tiver O reconhecimento Por parte da população Da generalidade da população Que se trata De algo Positivo Ou potencialmente Positivo Para eles Dificilmente Terá capacidade De sucesso Num regime democrático Quando obviamente Todas as políticas Se fazem assim Se fazem de modo A que a generalidade Dos cidadãos Se reveja nelas Como algo Alinhado Com os seus interesses Este é um desafio De qualquer política pública E em particular Obviamente desta A aprovação recente De novas metas Ambiciosas Pela União Europeia Em relação À descarbonização Vai ter consequências Vai impactar A transição energética Em Portugal Quer talvez Dar-nos algumas palavras Como introdução Para o nosso debate Torna obviamente Mais exigente Mas Portugal Não irá rever As suas metas Do PNEC O que devemos dizer É que Portugal Procurará encostar Ao limite superior Das metas do PNEC O PNEC Tinha já Um objetivo De redução Entre 45 e 55% E agora Com o novo Reforço Do compromisso europeu Obviamente Que procuraremos Encostar À margem superior Eu diria que E essa é a percepção Que nós temos Que o maior impacto O maior impacto Da revisão Das últimas metas E do reforço Do compromisso Em torno Da descarbonização Será provavelmente Na indústria E nos transportes Nos transportes Levando à necessidade Da aceleração Da sua descarbonização E na indústria Idem-nos Com a particularidade De hoje O mercado De licenças De emissão Estar A tornar Num elemento Parece-nos Cada vez mais central Do próprio Planeamento Económico Empresarial Da indústria portuguesa E portanto Parece-nos Que o maior desafio Estará aí Em garantir Que a indústria Tem capacidade De responder Aos desafios Que estas novas metas Representam Sobretudo No que isso implica Em termos de subida De preços de carbono Que obviamente Que implica Nomeadamente Uma antecipação De alguns investimentos Que porventura Estavam a pensar Fazer mais tarde Na década E que terão De fazer mais cedo Muito obrigado Não sei se estes vidros Suscitam Qualquer outro tipo De reflexão Que queira praticar Connosco Desde já Ou se Sim Eu queria falar Só dar um 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 Transformador Dos modelos De autoconsumo Sobretudo coletivo E das comunidades De energia E a sua relação O nexus Entre inovação Tecnológica E transformação Social Nós assistimos Em Portugal Há um Descurso Quase uma ladainha De que os portugueses Não colaboram Não trabalham Em rede Não sabem Trabalhar Em equipa Muitos discursos Sobre o interior Muitos discursos Sobre o interior Abandonado Uma das virtudes Parece-nos E foi nisso Que pensámos Quando fizemos A legislação Do autoconsumo Coletivo E das comunidades Que já agora Vamos agora Estamos agora A melhorar Após um ano De experiência De implementação Do coletivo De problemas Estamos a trabalhar Nisso neste momento Mas um dos aspectos Que nos pareceu interessante É exatamente A capacidade De A possibilidade De fazer projetos De autoconsumo Coletivo Autonomidades De energia O impacto Que isso tem No reforço De laços sociais E da criação De novos De laços sociais E da dinamização De laços sociais Adormecidos Ou não Ou com menor Vitalidade Em todo o território A primeira A primeira abordagem Será sempre A da reflorestação Mas porque não Pensar também Na integração De modelos De comunidades De energia E que impacto Que isso pode ter Na própria vida social Naquele território E na relação Eu acho Eu acho que esta dimensão É muito mais vasto Muito bom dia Muito bom dia a todos Queria começar Por agradecer O convite Para participar Neste debate E cumprimentar Todos aqueles Que assistem E que participam No par Eu fazia uma pequena Aceleração de interesses Eu não sou especialista Na energia Longe disso Portanto Vou dar apenas Um modesto Contributo Porque estou Presidente de Câmara E na verdade Desenvolvemos Em Penela Creio eu A primeira Primeiro projeto Em Portugal A demonstrar Em ambiente real E em condições reais De mercado O conceito De partilha De energia Entre Entre paz E que Partiu De energia Produzida Em edifícios Municipais E que foi depois Partilhada Por cerca de 50 Munícipes Através Depois de um desconto Na fatura Que era dada Pelo comercializador Que foi também Um parceiro No projeto E a minha observação É no sentido De a transição Energética Coloca-se Num conjunto De desafios Mas para mim O maior É se calhar Um desafio Societário Porque A construção De elemento De uma economia Colaborativa E de baixo Carbono Coloca-nos Obviamente Um conjunto De desafios Do ponto de vista Comunitário Porque o engajamento Da comunidade No desenvolvimento Das comunidades De energia E no estímulo Ao consumo Obriga A este trabalho O trabalho Que nós De resto Temos Esta estrutura Piloto De panela Que nos permitiu Perceber Que a comunidade Está disponível Para abraçar Estes desafios E que Se calhar Não é tanto Uma questão Da dimensão Tecnológica E de inovação Tecnológica Mas de inovação Social E é esse trabalho Também Enquanto Presidente Câmara Enquanto Responsável Político Enquanto Decisores Que nos cabe A nós Que é Perceber De que forma É que a tecnologia Que a inovação Pode Ser Interessante Para a melhoria Da qualidade Divina E no caso Especificamente Da energia Para transformar A nossa sociedade Mais inclusiva E vencer De alguma forma A pobreza energética Que temos em Portugal E que infelizmente É uma realidade Particularmente Nas comunidades Mais inclusivas Muito obrigado Para Ultrapassarmos Essas dificuldades Temos necessidade De investimento Investimento Que Não precisa De ser público Pode ser também Privado E uma das Inovações Que nos trouxe O pacote Da energia limpa Para todos os europeus Lançado em 2016 Pela Comissão Europeia Foi exatamente Acrescentar À dimensão Puramente Legislativa Tradicional No desenvolvimento Dos mercados De energia Na Europa Outras dimensões E em particular Uma atenção Muito especial À inovação No que diz respeito Ao financiamento E é por isso Foi graças a esse impulso Que foi dado Pela Comissão Em 2016 Que nós hoje Vemos o Banco Europeu De investimentos Com uma política Completamente diferente No que diz respeito Aos investimentos Aos critérios De investimento Essa mudança Essa mudança De política De financiamento Não teria sido Possível Sem Uma insistência Muito forte Pelo lado Da Comissão Europeia E temos hoje Toda uma série De instrumentos De financiamento Para a transição Energética Promovidos Pela Comissão Com o auxílio Do Banco Europeu De investimentos Em alguns casos Em outros casos Através de Outros esquemas De financiamento De cofinanciamento E provavelmente A pessoa Que melhor conhece Essa inovação Financeira Porque esteve envolvida Diretamente Na sua criação É a Sofia Pinto Barbosa Que é de Saúde E a quem gostava De dar a palavra E de pedir Que nos explicasse Um pouco O que é que significa Concretamente Esta inovação Nos modelos De financiamento E de que forma Que eles podem Ter um impacto Positivo Na transição energética Em Portugal Obrigado Sofia Muito obrigada Jorge Por este convite Em primeiro lugar Que muito me honra Também gostava aqui De cumprimentar Os colegas De painel E tenho aqui Tanto para falarmos De todos estes temas Tenho aqui Alguns pontos Que me parecem Muito importantes Quando discutimos O nosso plano Para a transição energética Em primeiro lugar O desafio Da eficiência energética A Comissão Europeia Estimou que Para atingirmos Uma economia Neutra Em 2050 Teremos que aumentar Em média O investimento anual No sistema energético Dos atuais 2% do PIB Para cerca De 2,8% do PIB Ou seja Estamos a falar No investimento De média De média anual De cerca De 500 mil Milhões De euros E talvez Não saibam Mas cerca De 70% Deste investimento Diz respeito A medidas De eficiência energética Para reduzir O consumo Dos edifícios Que representam Na União Europeia 40% Do consumo De energia total E 36% Das emissões De carbono No entanto Temos um problema Pois esta é uma área Em que é muito difícil Canalizar Estes montantes De investimento Estamos a falar De milhares Mesmo de milhões De diferentes Projetos individuais E com muitas As barreiras Do lado da oferta E da procura Há ainda Uma reduzida Perceção Dos benefícios Económicos E de bem-estar Gerados Com a eficiência energética Há uma falta De padronização Nos projetos De investimento Depois Devido à fragmentação E pequena escala Dos projetos Os custos de transação São muito elevados Temos também Os constrangimentos De capital Dos beneficiários Finais Porque para nós Fazemos um investimento Significativo E a eficiência energética Exige poupanças Significativas Temos também A volatilidade Dos preços De energia Que também pode Impactar significativamente O retorno Dos investimentos Etc Temos outros obstáculos Ou seja Penso que esta Esta é uma área Em que precisamos Urgentemente De inovação Nos processos De avaliação Dos investimentos E também Nos modelos De financiamento E aqui gostaria De deixar Algumas pistas Penso que uma das prioridades Quando combatemos A eficiência energética É tentar Desbloquear O modelo Das ESCOS Ou seja Das empresas De serviços Energéticos Pois elas oferecem Um enorme potencial A grande vantagem Destes modelos É precisamente Enfrentar Os constrangimentos De capital Dos beneficiários Da eficiência energética E garantir O retorno Do investimento Ou seja Elas oferecem Ao cidadão A possibilidade De fazer o investimento Da eficiência energética Sem ter que desembolsar Qualquer capital E com a garantia De que irá Poupar Na sua fatura energética Ou seja São as poupanças De energia Que no fundo Estão a financiar Este investimento No entanto Estas empresas Enfrentam Alguns riscos Significativos Pois o seu negócio Depende Em grande medida De uma correta Estimação Das poupanças De energia Geradas pelos projetos E isto envolve Custos de avaliação Iniciais elevados Por outro lado Estas empresas Também têm Dificuldades Quando tentam Aceder a capital Pois muitos Dos seus projetos São realizados E financiados Com base Nos seus capitais Própticos E portanto Rapidamente Atingem o limite Do seu financiamento Ou seja Este é um segmento De um ponto de vista Há claramente Um potencial Uma necessidade De uma melhor Utilização Dos recursos públicos Seja para financiar Avaluações energéticas Mas também Para equipar Os bancos Com a expertise Necessária Para lidar Com o segmento De mercado Como também Despenalizar Instrumentos financeiros Que mitiguem O risco Destes financiadores E aqui Chama a atenção Que de facto Garantias Linhas de crédito Dedicadas Com tempos De maturidade Mais longas Podem De facto Ser muito importantes Para que pormos Este segmento A crescer E no fundo Contribuir Para uma das Necessidades Mais importantes Portanto Nesta transição Energética Ou seja É um espaço Onde inovar E reforçar Os modelos É claramente Penso eu Uma prioridade Por outro lado E também Outro dos pontos Que eu aqui vos Gostaria de referir É de facto Que nesta transição Energética É muito importante Garantir o envolvimento Dos cidadãos Acho que não podemos Mesmo desvalorizar Este tema Nós vimos Recentemente Na Alemanha Certos leilões A falhar Ou seja Não foram Totalmente subscritos Ou só foram Muito pouco subscritos Devido à resistência Das populações À instalação De novos projetos De energia Eólica Se pensarmos Então Um aumento Colossal De capacidade De energia Renovável Que vai ser necessário Instalar Para atingirmos As metas climáticas Ou seja Estamos a falar Na Europa De cerca de 500 gigas E para 2030 Isso implica Que vamos Necessariamente Ter que contar Com os cidadãos Das nossas casas Dos hospitais Etc No entanto Aqui temos uma boa notícia É que de facto A queda dos custos Das renováveis E a inovação Das tecnologias digitais Vem permitir Que cada vez mais Famílias Comunidades Impressas Possam vir a investir A preços competitivos Nos seus próprios Custos energéticos Tornando-se Nos chamados Proximados No entanto No entanto É muito importante Para que isto aconteça Ou seja Para que estes modelos Possam de facto Crescer E tanto Ao longo dos territórios Temos que assegurar Que certos investimentos São realizados Por exemplo Um dos mais importantes É que Vai haver Um esforço Muito grande Ao nível Das redes de distribuição Que tem que estar preparadas Para conectar Integrar Os investimentos Nas infraestruturas E desutilização Das redes energéticas Com a realidade De centralização Democratização E acrescenta A edificação Da economia Por último Portanto Como falaste Há pouco Jorge Portanto É muito importante Existem muitos Fundos europeus Para facilitar Esta transição E portanto Aqui é o último ponto Que eu gostaria De referir Temos que aproveitar De forma plena Os novos Instrumentos financeiros Da União Europeia E aqui Gostaria de referir Dois pontos Em primeiro lugar Temos o MFR Ou seja O Orçamento Da União Europeia Que é de 1.1 trilhões De euros Entre 2021 E 2027 E foi Portanto Desde há uns anos Para cá Os seus programas Foram já desenhados De forma totalmente Alinhada Com o Pacto Ecológico Como é sabido Foi até Determinado Que 30% Dos seus recursos Servissem Os Objetivos Climáticos Quando anteriormente Eram apenas 20% Foi também feito Nestes últimos tempos Um esforço grande Para adaptar O enquadramento Relatório Para simplificar O acesso aos fundos E facilitar A sua combinação Com outros fundos públicos Nacionais E privados E neste contexto Gostaria de destacar Alguns instrumentos Um deles É o novo InvestEU Que vai Dar uma garantia Da União Europeia De cerca de 9 mil milhões De euros Para projetos De infraestruturas Sustentáveis Que visam Que visam De facto Asegurar O financiamento Para as várias Prioridades Da transição energética Ou seja Aqui vamos ter Um instrumento Que de facto Poderá canalizar Muito financiamento Para a eficiência energética Projetos renováveis Que é especialmente Que é especialmente Dedicado A facilitar Projetos de eficiência E renováveis Mas aqui de menor escala Portanto este programa Vai Aumentar Uma grande relevância À assistência técnica Ou seja A assistência técnica Quer para as instituições públicas Quer para os privados Quer para os bancos Portanto Dá de facto Dificuldade às vezes A montar toda esta estrutura De projetos Por último Vamos também Continuar Com o Connecting European Facility Que é um instrumento Que tem financiado Projetos conjuntos Nas infraestruturas De ligação Tais como As interconexões E que Vai também Ter uma nova janela Para que os Estados Membros Possam cooperar E desenvolver Projetos conjuntos Nas áreas renováveis E por último Em segundo lugar Embora esta audiência Saiba bem Mas talvez Haja a plena consciência De como Também Os novos instrumentos De resposta À pandemia Reforçam ainda mais Toda a agenda Verde e climática Falando mais importante Temos o Fundo de Recuperação E Resiliência Que para Portugal Representa 12,9 mil milhões Em subvenções E que sabemos Que 37% Desses recursos Têm que ser investidos Na transição climática Ou seja São fundos Este valor É muito expressivo Terão que ser Aplicados Num curtíssimo Espaço Tempo E são bastante Mais flexíveis Que os tradicionais Fundos europeus E eu queria Precisamente Destacar Essa flexibilidade Que pode permitir Um grau de inovação Que os fundos Mais tradicionais Não permitem Os programas E projetos Financiados Por este fundo Têm no entanto Que estar Naturalmente Alinhados Com o Plano Nacional de Energia E Clima E contribuir Para os desafios Identificados No semestre europeu Dentro deste Enquadramento Tentar depois Penso eu Uma enorme Liberdade E flexibilidade Para promover Formas inovadoras De apoiar As áreas Mais críticas Claro que Também aqui Penso que é uma Mensagem importante É que Estes fundos Também não façam O crowding out Do investimento Privado Privado Ou seja Tem que tentar Alavancar O desenvolvimento Do investimento Privado E portanto Este fundo De recuperação E desigualdência Pode a meu ver Por exemplo Ser um grande Aliado Daqueles desafios Que vos falei Da eficiência energética E descentralização Do sistema energético São áreas Pouco desenvolvidas Complexas E portanto Produzendo Formas de financiamento Novas E por fim Pronto É esta a última Mensagem Que vos queria deixar Não podemos perder Esta oportunidade E não temos muito tempo É uma janela Que se fechará Rapidamente Mas que bem Aproveitada Poderá de facto Dar um contributo Muito decisivo Para acelerar A transição energética Muito obrigada Muito obrigada Por a vossa atenção Obrigado Sofia Uma das formas De canalizar Investimento Privado Como referiste Para estes setores Regulados E para estas Indústrias de rede É através De lilões Isso tem sido Utilizado Em vários países E também em Portugal E não só Na energia E é por isso Que é muito bom Temos conosco Um especialista Em leilões Não só na vertente Académica Mas na vertente Prática Alguém que tem Hoje mesmo No dia de hoje As mãos na massa Num dos grandes leilões Em Portugal Nomeadamente Para o Espetro Sandro Muito obrigado Por estares conosco Algumas Lições Que se podem retirar Sobre a utilização Destes instrumentos Para captar Investimento privado Na gestão De recursos naturais Efeitos redistributivos O que é que se pode dizer Sobre isso? Muito obrigado Jorge Muito obrigado A APEN pelo convite Saúde todos os presentes A audiência E o governante Que também está presente Eu tive aquele pequeno vídeo Em que falava De estarmos sempre Em complexos Em energia E a cultura E eu agora gostaria De falar Quando nós mudamos De um complexo Energia Cultura Para o outro E aí Falamos de mudanças As mudanças As mudanças são Sociotécnicas Bem entendido Aquelas mudanças Que nós temos No horizonte Por razões de facto Ou por razões Normativas São mudanças Gêmeas E eu gostava De falar Dessas mudanças Gêmeas Que é a transição Da energia E a transição Da digitalidade E aqui Só para Falar De que Há Oportunidades Nesta Possibilidade De Mais Inovação Inter-setorial Que o Jorge Estava já A apelar A um papel Que eu presentemente Ocupo Na administração Da Autoridade Nacional De Comunicações Que O Jorge Referia É que neste momento Temos em Portugal O maior leilão Da Europa Mas em boa verdade O maior leilão Do hemisfério norte No corrente De ano De espectro Que é Um bem Dominial Público Que deve ser Bem gerido Bem alocado E esse Espectro Neste Momento Da Transformação Das comunicações Eletrónicas Está sobretudo Associado Às tecnologias Compatíveis Com a quinta geração Móvel Ora O meu ponto Vai estar aí Vai estar Na necessidade De que Políticas Ecológicas Políticas De produção E distribuição Limpa Também De dados São Um potencial Ainda Eu diria Por realizar Naquilo que é Todo o nosso Pensamento holístico Sobre Os desafios Que temos Na sociedade E na economia Se nós pensarmos Que no 5G Teremos A possibilidade Temos o cenário De que Dez vezes Mais estações Base Terão que ser Implementadas No terreno Isto não Causa Apenas Ao nível De governança Do território Que também É outro Recurso Escaço Também Do próprio Património Urbano E edificado Mas cria Também Uma pressão Sobre A cadeia De abastecimento Energética E aqui É claro Que Cada uma Das estações Porque são De tecnologia Mais recente Cada uma Delas Pode consumir Menos Energia Mas a energia É sem dúvida Um input Importante Quando nós imaginamos Uma estação Portanto Um mastro Que vai ter Que consumir Terreno Portanto Ele vai ter Que ser Arrendado Ele vai ter Que ser Segurado Ele vai ter Que ser Protegido Ele Todo aquele Complexo De real Efecho No terreno Porque nós Quando temos Estas climáticas Por exemplo Catástrofes Lembramos Dos povos Nós aí Precisamos De Perceber Que há Uma necessidade De mais Resiliência Nestes Equipamentos Aquilo que Nós Temos Pensar É que Não basta As estações Em si Serem mais Energeticamente Económicas Essas estações Vão ser Mais estações Portanto Nós conhecemos Bem aquele facto Estilizado Que é o princípio De Jevens Que é Sim Cada uma das estações Vai ser mais eficiente Mas como um todo Maior população Desses ativos Vão todos Consumir mais Do que menos Portanto Temos um programa real Contudo quando Toda a economia Agora Está a transitar Para modos Remotos E distribuídos De operação Estas Redes Comunicações Eletrónicas Não podem apenas Contar com Esses equipamentos Que os fabricantes Já concebem Como mais eficientes E esses equipamentos Precisam de Novas gerações De software Que estarão Optimizadas Para poupança Energética Mas ainda assim Precisamos De que toda a rede Toda a rede Seja gerida Dinamicamente E de modo Inteligente Quando Nós temos Esta grande Vaga De uma nova geração De comunicações móveis Nós não podemos Dissociar isto Daquilo que são As Demandas Para Uma Sociedade Digna Do ponto de vista Energético Nós precisamos De incluir Esta dimensão Da digitalidade Que muitas vezes Nos parece Imaterial E portanto Pouco consumidora De recursos Mas é muito Consumidora De recursos Toda a nossa Sociedade Está a ficar Uma sociedade De ecrãs Os ecrãs São muito Consumidores De Energia Todos nós Temos Vários Ecrãs No cotidiano Conosco Desde Telemóveis A dispositivos De trabalho A grandes ecrãs De televisões Smart TVs E tudo isso E Eu lembro-me sempre De uma música antiga Que dizia Não mais Deveres Sem direitos Mas também Não mais Direitos Sem deveres E estes Deveres Têm que ser Democratizados Por exemplo Eu utilizo O meu telemóvel No modo De ecrã Que ao máximo Coloca negro E este tipo De microcomportamentos Também farão Diferença E nós precisamos De nos capacitar Para hábitos pessoais E rotinas Organizacionais Que sejam compatíveis Com Aquilo que é Exigível A nós Que é Contribuirmos Para uma gestão Responsável Daquilo que é A inevitável Mudança Climática Agradeço A vossa atenção E Estou aqui Para aprender Convosco Bem relacionados Bem próximos O digital E a energia Sem energia Em particular Sem eletricidade Não há digital E As empresas De serviços Digitais Já compreenderam Isso há muito tempo E por isso É que procuram Para se instalar Para instalar As suas grandes fábricas De servidores Procuram Os países Com condições Não só climáticas Mas energéticas Mais favoráveis E por condições energéticas Não se entende Apenas O preço O custo De energia Elétrica Neste caso Mas também O grau De descarbonização Dessa eletricidade Estamos aqui A falar De incentivos Inovadores Esquemas financeiros Mecanismos Que facilitam A entrada No mercado E a concorrência Para o mercado Mas falta-nos Falar da concorrência No mercado E de tentar perceber Como é que os mercados Que temos O mercado em particular Europeu Do gás natural E o mercado De eletricidade Como é que estes mercados Vão Podem Devem Evoluir Tendo em conta Este reforço Da ambição Da descarbonização Que foi assumido Pela União Europeia E também Por Portugal E creio que Ninguém melhor Do que Pedro Neves Ferreira Para nos falar Sobre a concorrência Nos mercados Visto por Um dos Atores Principais Nos mercados De Eletricidade Em particular Na Península Ibérica E talvez Pudéssemos começar Por comentar Esta Extraordinária Volatilidade Que assistimos Nos mercados Tanto do gás natural Como da eletricidade Na Península Ibérica Mas um pouco também Em toda a Europa Será isto o pronúncio De uma nova era? Será isto o princípio Do fim Dos modelos Tradicionais? E que tipo de modelos É que Precisamos Inovadores Para darem resposta Às metas E aos objetivos Da transição Pedro? Muito bem Bom dia Jorge Bom dia a todos Os meus colegas de painel E a todos os que nos estão A assistir De facto acho que Transição energética E inovação São duas palavras Intimamente ligadas E a EDP assumiu Como missão Ser uma companhia líder Na transição energética E portanto Estamos muito investidos Nestes dois temas De facto temos Diria a felicidade De ter o nosso ADN Do lado certo Desta equação Isto porquê? Porque a transição energética E o desafio Da descarbonização Estão muito Assentam fundamentalmente Na eletrificação Dos consumos De energia Baseada Em geração renovável Isto às vezes Até pode Quase parecer Um desafio Simples Se afinal Pensarmos Que nos últimos 40 50 anos A eletrificação Naturalmente Gradualmente Foi crescendo E duplicou Neste intervalo A nível mundial A eletricidade Representa Cerca de 21 22% Do consumo De energia Afinal Nos anos 70 Representava Pouco mais De 10 11 Mas na verdade Esta evolução Histórica Não assentou Tanto Num processo De inovação Como de simples Modernização Foi no fundo A evolução De economias Menos desenvolvidas Para um paradigma De consumo E produção De energia De outros países De alguma forma Replicando padrões Já conhecidos Mas o que temos Pela frente A transição energética É algo Na verdade Muito diferente Deste aumento Gradual De eletrificação Desde logo Temos de Reproduzir Esta evolução De duplicar A eletrificação No consumo De energia Mas apenas Em 30 anos Portanto Entre 2020 E 2050 Deveremos Passar Dos tais 20 e pouco Por cento De eletrificação Dos consumos Para 40 A 50 Por cento E também Não só O desafio É grande Porque é uma Transição Muito relevante Em pouco tempo Em apenas 30 anos O que a escala Do sistema energético É muito curto Como é muito Mais difícil Passar de 20 Para 40 Ou 50 Do que De 10 Para 20 Isto Assente Na verdade A inovação Radical E hoje Tem-se falado Muito Em inovação Neste Neste painel E na verdade Gostaria de detalhar Aqui quatro Vertentes Nas quais A inovação Será Essencial Para permitir A concretização Desta transição Desde logo Obviamente Uma transição A nível Tecnológico Esta inovação Já permitiu Reduzir Muito Significativamente O custo Das principais Tecnologias Renováveis A ponto De eu Diria Que A adoção De renováveis Já hoje Mas cada vez Mais no futuro Se faz Por uma questão De racionalidade Económica Para além Mesmo De uma questão De consciência Ambiental Mas este processo De inovação Tecnológica Tem de Continuar Não só Na continuada Redução de custos De algumas Tecnologias Renováveis Que ainda hoje Não são tão maduras Ou offshore Ou outras Mas também Pelo surgimento De novas Tecnologias E massificação Das mesmas São bem conhecidos Os casos Do armazenamento Enfim Redes Inteligentes Flexibilidade Do lado Da procura Mobilidade Elétrica Hidrogênio Verde Tudo isto São palavras Que encerram Em si Um mundo De desafio Tecnológico Mas na verdade Nós Para chegarmos Dentro de 30 anos Onde queremos chegar E obviamente Enfim 2050 Não será o fim De um processo Mas é uma meta Importante Para nos guiar Todos os modelos Apontam para Que tal Só é possível Se entretanto Surgirem Uma série De tecnologias E ficarem Suficientemente Comportáveis A nível De custo Para a sociedade Se a inovação Acontecer Há quase Aqui Um passo De fé De que A inovação Tecnológica Tem de surgir Porque só ela Efetivamente Irá Viabilizar Esta transição E obviamente Enfim Eu diria O histórico Mais recente Dá-nos a confiança De que esse processo Se vai continuar A conseguir fazer-se No futuro Uma outra fonte Importante De inovação Tem a ver Com inovação A nível Regulatório E fiscal E aqui Há vários exemplos E tem tudo a ver Com também O que a Sofia Referiu De inovação De mecanismos De financiamento Como é que financiamos Esta transição A questão Do mercado Carbono É essencial Está em processo De revisão É preciso Garantir Que temos um preço Que sinaliza Corretamente Os investimentos Necessários A fazer Que internaliza As externalidades Negativas Das alterações Climáticas Isto em si É um processo Que requer inovação Desde logo Por exemplo Associado a este processo A introdução Do chamado Carbon Border Adjustment Tax Um imposto Ou algum tipo De mecanismo Que garanta Um nível Competitivo Justo Entre a indústria Europeia E indústria De países Que não adotem Os mesmos Standards A nível A nível ambiental Isto tem de ser Feito De forma A chamar Todo o mundo Um pouco Para este Para este desafio Da transição energética E não De uma lógica Proteccionista Mas isto é o desenho De um mecanismo Em si mesmo Inovador É fazer inovação Quando estivermos A definir Este mecanismo Um outro exemplo De inovação A nível Fiscal Regulatório É algo Que nos É muito próximo Muito recentemente Em Espanha Foi adotado Um fundo De sustentabilidade Para o setor elétrico Que no fundo Visa repartir Sobre todos Os vetores Energéticos O custo Desta transição E muito concretamente Para financiar Este sobrecusto Das renováveis Que impende Sobre os consumidores De eletricidade Este financiamento Será feito De forma Proporcional Ao peso De cada vetor Energético No consumo De energia Afinal Porque convém Lembrar Os objetivos De renováveis São sobre A energia E não sobre A energia elétrica Em particular E portanto Aquilo que Há que evitar É que se esteja A penalizar Excessivamente O vetor Que justamente Se quer promover Na via De eletrificação E portanto Esta inovação Que Espanha Adotou Acho que é também Interessante E deverá Fazer-nos Refletir Inovação também Na fiscalidade verde Através da reciclagem De receitas De receitas De CO2 O fundamental Em Portugal Em boa medida Em boas medidas Já o faz E podemos Sempre continuar A ser criativos Sobre Como fomentar Investimento verde Como canalizar Essas receitas Também Para eliminar Mitigar A pobreza energética No sentido De não deixar Ninguém para trás Um slogan Muito importante Mais do que um slogan De facto É um objetivo De política energética Essencial Um quarto exemplo De inovação Regulatória Fiscal Enfim Todos os fundos Que a comissão Também tem estado Ativamente A promover O fundo de transição justa Os fundos De inovação Que permitem A conversão Da indústria E a recapacitação Dos trabalhadores No sentido De canalizarmos Toda a sociedade Para este Este novo Contexto Energético Inovação Inovação Ainda A nível De desenho De mercado E aqui Respondendo Muito Diretamente A tua Pergunta Jorge De facto Eu creio Que os Leilões Na energia Vieram Para ficar E isso Responde A uma evolução Muito Estrutural Talvez Não Tão Apreciada Explicitamente Que é o facto De estarmos A evoluir Cada vez Mais Para um Custo Para um Setor De custos Fixos Tradicionalmente Os setores Elétricos Na verdade Até nem Tanto Portugal O setor Elétrico Português Mas o Europeu Caracterizou-se Muito por Um setor De custos Variáveis Custos Térmicos O carvão O fuel Óleo O gás O próprio CO2 É um custo Variável E portanto A competição A concorrência Fazia-se Em mercado Para assegurar Que estes Custos Variáveis Eram Esmagados O mais Possível E portanto Tínhamos Uma concorrência Permanente Temos mercados Horários Mercados Em tempo Real Para assegurar O custo Mínimo Da energia Elétrica Para satisfazer Este consumo Ora Este modelo Que marcou Toda a Liberalização Do setor Elétrico Desde os Anos 90 De facto Num contexto De custos Fixos Deixa de fazer Sentido Uma vez Que se faz Um investimento Nalguma Central Eólica Solar A partir Desse momento Na verdade Não há nada A fazer Porque não há Custo variável Não é Não podemos Os preços Horários Acabam por Não ser Relevantes Há ampla Literatura Sobre o assunto E portanto A energia A concorrência No mercado Deve evoluir Para uma concorrência Pelo mercado Os agentes Têm de concorrer Para aceder Ao mercado Mas sendo O custo De investimento O principal custo Das tecnologias Renováveis O fator De competitividade Chave É o custo De capital Que se reduz Reduzindo risco E reduz-se risco Atribuindo Visibilidade De longo prazo Para o retorno Destes investimentos E é aí que os leilões Entram Tem entrado Portugal Penso que tem sido Na verdade Pioneiro Na própria inovação Da forma como São concebidos Estes leilões Que têm tido Também resultados Que têm batido Record A nível Internacional E creio que esta figura Enfim Com toda a complexidade Que também vimos Num dos vídeos Iniciais Na verdade Veio para ficar Há várias modalidades Para irmos Aperfeiçoando Este mecanismo Perante os objetivos Que realmente Queremos extrair deles Mas parece-me Que são Incontornáveis E por fim Inovação social Também para Pegar um pouco Nesta outra vertente Que se tem Que se tem falado Enfim Inovação social Vai ter de se fazer Através desta participação Dos consumidores Dos consumidores Do autoconsumo coletivo Autoconsumo individual Mas eu aqui Sem querer aprofundar Também não queria Enfim Prolongar mais Dizer que Há aqui um nexo Pouco falado Eu diria Pouco explorado Até Mas que tem até Quase academicamente Interesse Analisar Que é O nexo Alimentação E energia Alimentação Não é preciso explicar Que é absolutamente Essencial Para todos nós Mas o que é menos Talvez conhecido É que A nossa Nosso sistema Alimentar A nossa cadeia Alimentar A nossa indústria Alimentar A nível global É hoje em dia É hoje em dia Altamente Energívora Intensiva Em energia Desde Desde os Fertilizantes Ao transporte Enfim De alimentação Por todo o mundo Refrigeração Tudo isto Consome Imensa energia Hoje em dia A energia Que nós Pomos Na cadeia Alimentar É cinco vezes Superior à energia Que nós extraímos Quando consumimos Os alimentos E na sua forma Mais básica A alimentação É fonte De energia Não deve Não é Historicamente Um sumidor De energia Um consumidor Líquido de energia Mas é nisso Que transformásemos Hoje em dia A cadeia alimentar E temos De a tornar Sustentável E isso vai Necessariamente Implicar também Alterações Da sociedade Na forma De nos alimentarmos É um campo Pouco explorado Mas que tem Um impacto Societário Enorme Terminaria Só dizendo Que tudo isto Me parece ser Globalmente Uma excelente Oportunidade Para Portugal A transição Energética Temos Um recurso Renovável Abundante E competitivo Que nos permite Reduzir a dependência Energética Não temos combustíveis Fósseis E conseguimos fazê-lo Com poupança E portanto Reequilíbrio Das contas Públicas Contas nacionais Um potencial De exportação Quer via redes A eletricidade Quer através Do próprio Hidrogênio verde Que está a ser agora Lançado E de facto Tem um potencial Muito significativo E é uma oportunidade Também para a nossa Academia Que tem Eu diria Cartas dadas Neste segmento Portugal tem sido Pioneiro Nesta área E portanto A Academia Tem também Acompanhado isso E portanto Vejo aqui também Um motor Da transição Energética Para a Academia Enfim Motor e beneficiário E portanto Vejo aqui Grandes vantagens Para Portugal Neste contexto Assim a esta E vamos aproveitar Obrigado Jorge Obrigado Pedro Por esta Primeira ronda Estamos agora Abertos Às perguntas Dos participantes Na conferência Peço a ajuda Ao Francisco Ferreira E à Júlia Na identificação Das perguntas Pode ser Que me escape Aqui alguma Alguma pergunta Ou algum pedido De mão levantada E entretanto Temos tempo Naturalmente Para ir comentando As várias intervenções Que foram aqui feitas E todas elas Bastante estimulantes Não sei se alguém Pretendia Comentar os comentários Dos colegas do painel Esta última questão De saber De que forma As vantagens Tanto ao nível Dos recursos naturais Como ao nível Do sistema Técnico-científico E até mesmo De alguma forma Industrial Que Portugal tem De que forma É que elas Podem ser Inovadoramente Utilizadas Para Trazer benefícios Macroeconómicos Mais gerais Que era a questão Que era subjacente A esta observação Do Pedro Neves Ferreira Talvez o Reavestado Que era Dar-nos a sua visão Jorge Não quer primeiro Tenha uma mão levantada Com uma pergunta Posso responder Mas também se calhar Maria Isabel Não consigo ver o resto Mas está uma pessoa Com a mão levantada Para fazer uma pergunta Parece Maria Isabel Pois eu não vejo A mão Maria Isabel Soares Mas posso responder E pode vir a responder Um dos temas Que me parece Muito Peço desculpa Um dos temas Que me parece Muito relevante E um verdadeiro desafio Que já foi aqui Mencionado Há pouco Quando se falou Da importância Da coordenação Dos investimentos Um dos desafios Neste processo É que ele de facto Coloca em causa Conceções tradicionais Quer do papel do Estado Quer do que são Os mercados E os juntos económicos Eu diria que esta Transição energética Estilhaça As duas visões Tradicionais Do Estado Enquanto o grande motor Da atividade económica Mas também o seu oposto Dos agentes Ou dos mercados Em oposição ao Estado Se há o que esta Transição energética Põe-me causa Essa dicotomia Eu diria que há De facto aqui Um papel muito importante Para o Estado Não na acessão Tradicional Daquele que é O papel da intervenção Do Estado Na economia Mas sobretudo Um papel Enquanto coordenador O que vimos aqui Muitas vezes Trabalhos de academia Empresas Empresas envolvidas Na produção Mas não envolvidas Na distribuição Há um conjunto De atores Todos eles Com papéis Muito importantes Com visões fundamentais Mas todas parcelares Limitadas E um papel fundamental Do Estado Em todo este processo Parece-nos Para além do tradicional De definir as condições Na qual as ações Depois decorrem Portanto o papel Tradicional Do legislador Criador de mercados Regulador de mercados Mas há aqui um papel Também muito importante Em forte articulação Com um conjunto De agentes De diferente natureza De diferentes níveis Da administração pública Com empresas Com academia Com empresas De diferentes dimensões Com empresas De diferentes setores E procurar de facto Este papel Muitas vezes Quase invisível De pormenor De coordenar De coordenar O comportamento Dos agentes E isto é muito importante Em elementos De transformação O exemplo Do hidrogênio verde É claro Uma das coisas Que fizemos Por exemplo No aviso Do P.O.C.UR Foi dar uma majoração Para projetos integrados Exatamente Para promover O diálogo Entre agentes E para que Não tenhamos Algo que a não se ver É negativo E que não permite Tirar partido De todas as oportunidades Que existem Que é cada um Pensar no seu Pequeno silo Portanto Nós damos muitas vezes O exemplo Dos postos de abastecimento De hidrogênio Que há muita gente Que os quer instalar Mas que como Um projeto Individualmente Um projeto individual Não faz sentido O que faz sentido É integrar um posto Com a produção Com a utilização E portanto Procurar Que vários agentes Que têm ideias Limitadas Ou parcelares Trabalhem em conjunto E porque Se em toda a realidade Ou todo É melhor que a soma Das partes Na área de energia Ainda mais Outro ponto Que eu queria também Aqui deixar Há muitas vezes Aquela ideia De que a regulação Mata a iniciativa E reduz E reduz o crescimento Económico Quando muitas vezes O que temos É o oposto A regulação E a intervenção Cria novos desafios Cria novos problemas E portanto Dá novas oportunidades Para os agentes Com a sua inovação Com o projeto De investimento Responderem a esses desafios E os ultrapassarem Portanto nós vemos O papel do Estado Nesta área Do Parlamento Enquanto legislador Criador de mercados E de enquadramentos Congulatórios Obviamente Pode ser mal feito Pode ser mais bem feito E menos bem feito Mas se for bem feito Vemos toda esta atividade Que para aqueles Para quem A inovação É uma espécie De ato de vontade individual O que é Uma visão profundamente errada Do que é um processo De inovação E um processo de transformação E um processo de transformação Está em mute O Sr. Secretário do Estado Está em mute Não fui eu que desliguei Há aqui alguém Que está Acho que é o gestor Que me está aqui É porque eu não carguei Nenhum botão E portanto Vemos Esta intervenção Regulatória do Estado Como se for bem feita Como fortemente Indutora De inovação E de processos de transformação E de investimento privado Obrigado Estou Estou sim Está a me ouvir Sim, sim Agora sim Bom, então Estava a dizer Que gostava de dar a palavra A cara colega Isabel Soares Que tinha levantado a mão E peço desculpa Mas de facto Temos muitos participantes E eu não tinha visto Isabel Estão a ouvir? Estão a ouvir? Ora bem Primeiro lugar É um comentário E eu queria agradecer Aos participantes Excelente Excelente As diversas perspetivas E logicamente À Júlia E à comissão organizadora Que foi Que tornaram este momento Excepcional Eu tenho Dois comentários Eu chamaria a atenção Para essencialmente Dois pontos Primeiro É a necessidade absoluta Da inovação Financeira Juntamente com A inovação Tecnológica A inovação financeira É fundamental É fundamental E que entre Digamos Na prática De todos Os atores Os atores Importantes Na área De energia Por outro lado É um desafio O desafio Regulatório A inovação Regulatória E o facto De que A regulação Tem que andar Rápido É fundamental Até porque O enquadramento Regulatório Vai No limite Permitir Ou pelo menos Ser um facilitador De maior ou menor Diversidade De modelos De negócio E portanto A ligação Entre o enquadramento Regulatório Os instrumentos Financeiros Quer a nível Comunitário Quer a nível Da Quer a nível Nacional Dos vários Atores Financeiros Vão ser Essenciais Hoje mais que nunca São essenciais Para esta mudança Esta mudança Estrutural Falamos aqui Creio que foi A Sofia Que falou De chamar Atenção Para a questão Da eficiência Das empresas De serviços De eficiência Energética Elas realmente Estão a passar Passaram por Grandes Grandes Problemas São um veículo Essencialíssimo Nesta transformação Principalmente Quando nós Olhamos Para um Para o caso Dos edifícios De eficiência energética Dos edifícios Que infelizmente Na prática Não tem sido Não tem sido Objeto De tanta Atenção Como deveria ser Nosso país É tudo E parabéns Ao painel Muito obrigado Isabel Temos aqui Mais algumas Questões Eu vou Indicar Estas questões Para depois Darmos a palavra Novamente Para os participantes No painel Para eles comentarem As questões Que entenderem Temos Aqui uma Primeira Questão Do Miguel Nacias Sequeira Que pergunta Como vêem O desenvolvimento Do conceito Positive Energy Energy District Nos bairros Em Portugal Garantindo A participação Das comunidades Ao nível Urbano Na transição Energética Depois temos Uma pergunta Do Paulo Santos Sobre as barreiras A eficiência Energética E questionando Se não Deveria ser Esta A principal Prioridade A eficiência Energética Na Transição Energética E por fim Temos mais Uma pergunta Do Constantino Dário Justo Que Nos interroga Sobre Como garantir A equidade E transparência Entre os vários Países Uma vez que Estamos a tratar De fenómenos Globais E os países Em desenvolvimento Podem ser Obrigados Por via Do Acordo de Paris A Atingir Os seus Objetivos Com Grandes E gravosas Penalizações O que é que se pode Ou deve fazer Para evitar Essa situação É um conjunto Interessante De observações E documentários Não sei quem Do painel Quer começar Por dar Resposta A algumas Destas questões Tanto As questões Levantadas Pela Isabel Como estas Questões Levantadas Pelos Participantes Eu posso Fazer Algumas Eu posso Fazer Alguns Comentários Sobre a Eficiência Energética Nós vamos Dar grande Prioridade Agora no PRR E futuramente Também No quadro Comunitário De apoio Vamos Partir Da experiência Do aviso Dos edifícios Mais sustentáveis Mas criando Também Tentando criar Mecanismos Através Dos quais Particulares Com limitações De liquidez Não são penalizados Pelo facto Do aviso Anterior Ter exigido A realização Da despesa Primeiro E o apoio Depois Portanto Vamos dar Temos cerca De 600 Pouco mais De 600 Milhões De euros E Nesta verba Teremos A estratégia Para a Puração Energética Que estamos A finalizar Agora E também A continuação Do aviso Dos edifícios Mais sustentáveis Mas com Ligeiras alterações Também Aprendendo Com A experiência Anterior Sobre a questão Dos Positive Communities Or Neighborhood Se eu percebi Bem o que é Parece-me ser Apenas A apropriação Que é aquilo Que nós esperamos Quando fazemos leis Por parte De um conjunto De agentes Neste caso Em ambiente Urbano Que Recriam A figura Do bairro Ou do Quarteirão Ou da Freguesia Desta vez Colaborando Entre si Em termos energéticos Não sei se é isso Ou não Mas se for Muitas das coisas Nas comunidades O governo Obviamente Tem Que produzir Uma boa legislação Garantir Que a regulamentação Está em vigor Mas depois Nós dependemos Muito Da iniciativa Bottom up Ou seja Tem que ser Os cidadãos Tem que ser Os municípios Tem que ser As indústrias Tem que ser Os agentes Nos terrenos A desenharem Os seus Os seus projetos As suas comunidades Porque são eles E só eles Os intérpretes Adequados Para as potencialidades Necessidades E dificuldades De um determinado Território E que projeto Em concreto É que faz Sentido aí E isso É algo Que não pode ser O governo O governo Pode facilitar Pode simplificar Pode explicar Como é que os agentes Podem utilizar Aquela legislação Mas a partir daí O trabalho É desses agentes E portanto O governo Espera que surjam Iniciativas Como essa que referiu Dos bairros E espera que elas Surjam em contexto Urbano De grandes cidades Mas também em contexto Urbano De pequenas cidades Em contexto rural Em contexto industrial E portanto O que queremos É que a figura Das comunidades De energia E autoconsumo coletivo Seja um enabler De experiências Territoriais Decentralizadas Variadas E que seja Mais um instrumento Que permite tirar Partido Do enorme conjunto De oportunidades Que a transição energética Representa para o nosso país Agora quais em concreto Não depende do governo Mas se me permite Sr. Secretário de Estado Eu creio que temos aqui Um problema Por resolver Que é uma contradição De fundo Entre por um lado Vontade De experiências A nível do bairro A nível de comunidades Rurais Ou urbanas Ou até mesmo De empresas Que Sobretudo Quando se trata De experiências De tipo Urbano De pequenos consumidores Exigem uma Diversidade Muito grande De Possibilidades Ao nível Da regulação Do acesso Às infraestruturas E por outro lado Uma Regulação Ainda muito Centrada Na ideia Da periequação Tarifária Da necessidade De termos As mesmas condições E até As mesmas tarifas Em todo o lado Ora Há aqui esta Contradição De fundo Estrutural Entre por um lado Uma saudável Exigência De diversidade Porque as comunidades Têm ideias diferentes Têm formas diferentes De olhar para A gestão Democrática Dos recursos Energéticos Ao seu nível E depois Uma Estrutura Obviamente Irredada Do passado Quando foi necessário Fazer a nacionalização No sentido De Terem todo o território O mesmo tipo De condições De acesso À energia elétrica Temos portanto Aqui Um desajuste Entre esta Infraestrutura Física E sobretudo Regulatória Que foi Irredada E essa Tal vontade De inovação E de Diversidade Eu aqui Não concordo Interamente Com a A A Sua posição Porque acho Que nós nunca Poderemos Ou seja Há aqui um facto Inultrapassável É que todas Estas experiências Decentralizadas Existem Necessariamente Integradas Num sistema E nós temos Que sempre Ter a preocupação Da integridade Do sistema E da viabilização E de criar Espaço Para essas Experiências Mas Eu sou A minha filha Eu sou Uma pessoa De esquerda E tenho E acredito Fortemente Nas virtudes Da social Democracia Eu queria aplicar Isso aqui Ao mundo Da energia A compatibilização Entre Crescimento Económico E igualdade Na social Democracia A compatibilização Entre democracia E o capitalismo Na social Democracia Conseguiu-se Através Do crescimento Económico O crescimento Económico Reconcilia Essas duas Dimensões Que sem O crescimento Económico Seriam Incompatíveis O que é que eu quero dizer Com isto Na lógica Das comunidades De energia E na existência De uma rede Que tem que continuar A ser solvente E que existe E que nós temos De cuidar Sem que isso Implique Obviamente Cristalizar O mundo De experiências Descentralizadas E torná-las Enviadas Mutatis Mutandis Passa-se aqui Exatamente o mesmo A única forma De compatibilizar As necessidades De uma rede Que é um monopólio Natural Uma rede pública Concessionada E que terá A mover Sempre algumas Dimensões Dessas Que o professor Jorge Vasconcelos Aqui criticou É Da mesma maneira Que a social Democracia Depositou Da mesma maneira Que a social Democracia Compatibilizou A democracia Com o capitalismo Apostando No crescimento Económico A compatibilização Das experiências Descentralizadas E das necessidades Financeiras De um sistema Centralizado Resolve-se com Dinâmicas Que de uma forma Estática Parece colocar Essas duas Dimensões Em oposição Mas numa lógica Dinâmica Pode criar Como o crescimento Económico Resolveu Certas aparentes Contradições Aqui também Os benefícios Das comunidades E da produção Descentralizada Para o sistema Podem A nosso ver Se não resolver Pelo menos Mitigar Alguma Alguma Das contradições Que numa análise Puramente estática Parece que temos Que optar Ou optamos Pela descentralizada Sacrificando o sistema Ou defendemos O sistema Como se fosse A última batalha Das nossas vidas Sacrificando a produção Descentralizada Acho que é possível Compatibilizar as duas E a chave Para a compatibilização Das duas É perceber Em que medida Que essas experiências Descentralizadas Que funciona Contra a lógica Do sistema Tradicional Podem beneficiar Esse mesmo sistema Tornando Ao fim e ao cabo E em última instância Ele próprio e mais Sovente Resolvendo Um aparente paradoxo Eu prefiro Ir por aí E acho que Essa compatibilização É possível Bom, é certamente Que Sim, sim Sr. Presidente Se faz favor Um comentário Desculpa Eu não vou Entrar nesta Discussão Metafísica Energética Permitia-me apenas Um comentário À questão Que eu penso Que é essencial Daquilo deve ser O efeito Demonstrador Das entidades Públicas Na construção Das comunidades De energia E tal Para consumo E portanto No período Em que nós Estamos a atravessar Um período De elevada Complexidade Eu diria Que vivemos Um período De emergência Pandémica Ecológica E económica A aposta Numa economia Circular E de utilização Eficiente E sustentável Dos nossos recursos Parece-me Ainda mais Importante E portanto Neste aspecto O Pacto Ecológico Europeu O Green Deal Tem que ser O catalisador Da nossa recuperação Económica Mas também Da nossa Recuperação Ecológica Mas para Alcançarmos Todas as metas Que permitam A desejável Neutralidade Carbónica Parece-nos Muito claro Que tem que haver Uma mobilização De todos os cidadãos Das empresas Das instituições Particular de Seguridade Social Portanto De todos os Grandes e pequenos Consumidores E para isso Parece-me Que é Essencial Duas coisas Uma primeira Uma democratização No acesso Ao financiamento Destes programas Para que cada cidadão Individualmente Possa também Dar o seu Contributo Por um lado E dessa forma Também garantir Que é acessibilidade Energética E por outro lado Também que As instituições Públicas Possam dar O seu Exemplo Deve ser Do nosso lado Que devemos Dar esse Exemplo Esse Demonstrador Para Dar um Contributo Para que Na verdade Então alcançar Estas metas Mais não são Do que O pressuposto De termos Melhor qualidade de vida E de termos Um planeta Mais limpo E mais verde E portanto Era esta nota Que eu gostaria Dar Naturalmente Que isto obrigará Também a algum Maior planeamento Melhor planeamento A parte das autarquias Locais Sejam elas Em contexto urbano Em contexto oral Em contexto Pério urbano Isso verdadeiramente Não é importante Era necessário Era que Desse Houve Essa Dese De Dificabilização E do acesso Ao financiamento Que é essencial Para que Isso possa Sustender Muito obrigado Temos aqui Mais um conjunto De questões Uma De Julio Seixas Sobre Os instrumentos Nacionais Para a eficiência Energética E como Conciliar Esses instrumentos Com O baixo nível De rendimentos Disponível Para as Famílias Temos uma Outra Pergunta Luisa Schmidt Relativamente À coordenação Que o Estado Faz Pretende Fazer No solar Nas centrais Solares Se existe Um plano Para a localização Das centrais Ou se a implementação É decidida Pelos agentes Económicos E como Conciliar Ou equilibrar As grandes centrais Com as comunidades Energéticas Vamos Privilegiar Os grandes Empreendimentos Ou a Democratização Da produção Ricardo Pires Pergunta Como se pode Envolver A banca No financiamento Da melhoria De eficiência energética Dos edifícios E finalmente Lourdes Que pergunta Que lições Podemos retirar Das experiências De outros países Nomeadamente Convenção Citoyen Climate Change Committees Que Se baseia Na intervenção Independente Para responder À transição Energética Aproximando As dimensões Energética E social Será que Podemos aprender Com esses exemplos E que lições Retiramos Daí E pedia Que fossem rápidos Agora nas vossas Respostas Temos Praticamente Esgotado Nosso tempo Eu posso Falar Mas como falei Em último lugar Se calhar Pode dar lugar A outro Eu queria comentar Só a história Do Com certeza Acho O Governo Rejeita Essa Dicotomia Entre As grandes Centrais Ou as pequenas E diz De forma Muito clara Como aliás Diz o Pnec Precisamos Das duas E portanto Parece-nos Uma falsa dicotomia Optar Pelos Grandes Projetos Ou em alternativa Pelos Pequenos Porque Essa dicotomia Não nos parece Verdadeira Nós precisamos Das duas E portanto Apostamos Nas duas Sobre A compatibilização Já temos Um conjunto De instrumentos Legais De gestão Territorial E contamos Com eles Todos Como é evidente O governo Não pode Predefinir Os terrenos Onde os projetos São localizados Aquilo que o governo Pode predefinir É As subestações Onde esses projetos São localizados Porque são as subestações Que são ativos Do sistema Do sistema Que é um sistema Público Embora concessionado E que se não forem utilizadas Representam Um investimento Feito Que não é aproveitado E portanto Um ónus Para todos os consumidores E essa também É uma obrigação Que o governo tem Enquanto responsável Máximo Pela política Energética Do país E pela De uma gestão Adequada Embora concessionada A da rede elétrica Que é A utilização Dos ativos Que todos os portugueses Pagaram Para existir Espalhados No território E são esses ativos Havendo disponibilidade De capacidade disponível Que nós colocamos A leilão E depois Obviamente Que os privados Vão À procura De terrenos Para se ligar A essa substação Mas os terrenos O Estado não os pode Pré-definir Porque não são seus Como é que o Estado Pré-define Onde é que os parques Podem estar localizados E que dimensão Podem ser Com os instrumentos Territoriais De gestão territorial Que já existem Portanto Um parque solar Se tiver Determinada dimensão Está sujeito A avaliação De impacto ambiental Há sítios Onde não pode haver Parques solares Há sítios Onde pode Há sítios Onde pode Mediante regras E é com todo Esse arsenal De instrumentos Que nós contamos Para, caso a caso Fazermos uma avaliação Sobre se aquele projeto Pode ser ali Daquela maneira Ou não Agora uma coisa é certa O país vai ter De ter Parques solares De grande dimensão Se quer cumprir As metas do PNEC E se quer atingir A neutralidade carbónica E a ideia De que Podemos prescindir Desse tipo de projetos Tem dois problemas Um é a realidade Não podemos E outro É até algo De natureza económica Imaginemos O que é que aconteceria Se Espanha Tivesse Por exemplo Um conjunto De grandes parques Que lhes dá Economias de escala E preços de energia Mais baratos Isso afetaria De forma permanente E estrutural A competitividade Do nosso país Numa das áreas Onde Portugal É um dos países Mais competitivos Da Europa Que é exatamente No recurso eólico E solar E portanto Há um desafio Obviamente aqui De compatibilização De um conjunto De interesses Nós Na revisão Que estamos a fazer Agora da diretiva Queremos dar Particular atenção Tentar alinhar Por exemplo A instalação De grandes parques Com incentivos Nos municípios Com os próprios Promotores Contribuírem Para a transição Energética Dos territórios E dos municípios Por exemplo Estamos a estudar Essa possibilidade Com rácios Mínimos Obrigatórios A partir de uma certa Dimensão De megawatts Instalados Nas centrais Com kilowatts Ou megawatt Instalado em autoconsumo Na agricultura Por exemplo Em soldos Com competência Agrícola Tem de se Demonstrar A compatibilização Da produção Energética Com a pecuária Agricultura Isso é possível E já temos Exemplos desses Em Portugal Eu próprio Já visitei Em Castelo de Vida Um projeto Que é o exemplo Perfeito Da compatibilização Entre os dois Interesses Um senhor Tinha uma herdade De 80 hectares Tinha umas ovelhas Com erva De muito má qualidade Os painéis Resolveram o problema Da erva Tem uma achambreada A erva De melhor qualidade E o senhor Até aumentou A quantidade De ovelhas Que tinha A pastar Nessa herdade Que limpam A herdade E portanto Há aqui um ganho Mútuo Entre o O dono De herdade Que se dedicava Ao cultivo De ovelhas E os novos Investidores Que chegaram A Castelo de Vida E conseguiram Perfeitamente Compatibilizar As duas Obviamente Não há uma garantia De compatibilização Plena e absoluta Em todos os casos Mas há a tentativa Sempre de reconhecer Que estamos a falar aqui De diferentes valores Ambientais Porque os parques Solares também são Um projeto De natureza ambiental Incumbe ao Estado Obviamente E todos os agentes Envolvidos A compatibilização Desses interesses E essa não se faz Por decreto Nem se faz Antes de uma análise Caso a caso E é essa análise Caso a caso Que tem que ser feita E evidentemente Está a ser feita Muito obrigado Sr. Secretário de Estado Esta já foi a segunda Referência Pelo menos Ao nexo Entre a energia E a alimentação Eu imagino Que estamos Muito perto Das 13 horas E portanto É justificada Esta alusão Mas não deixa De ser também Um tema Agora falando seriamente Um tema Que nos merece Dentro da própria Associação Portuguesa De Economia e de Energia Uma reflexão Porque é um tema Crescentemente importante Tanto do ponto de vista Do desenvolvimento Do setor energético E da contribuição E a agricultura A pecuária As florestas Podem dar Para a transição energética Como também O papel Que a descarbonização Da energia Tem Na melhoria Da competitividade Da agricultura E da agroindústria Podendo oferecer Produtos Recentemente Descarbonizados E como tal Mais concorrentes Nos mercados Internacionais Mais exigentes Onde a concorrência Se faz Pela qualidade Do produto E não tanto Até pelo preço Mas enfim Esta é só Uma das muitas Ideias Novas Que nos surgiram Neste debate E que irão Certamente alimentar A investigação De muitos Nos próximos meses Eu sugiro Permito-me sugerir A todos Que ainda não Fizeram Que olhem Para as comunicações Que foram apresentadas Ontem e hoje Neste congresso Nesta conferência Da Associação Portuguesa De Economia da Energia Porque há Muitas ideias Interessantes Há muitas análises Inovadoras E originais Que foram feitas E que merecem Ser consideradas Nós não precisamos De copiar Modelos de transição Energética Temos não só Os recursos Como já foi dito Naturais E até institucionais Para o fazer De uma forma original Temos também Capacidade Na nossa academia Para Dar um cunho Que tenha em conta As especificidades E também A diversidade Da nossa sociedade E das nossas comunidades Agradeço A todos os participantes No painel Agradeço A todos os que Nos fizeram perguntas E com isso Também contribuíram Para este debate E devolvo Com todo o gosto A palavra À senhora Presidente Da conferência Muito obrigado Jorge Eu amo você Eu amo você Obrigado Eu amo você Eu amo você